Eu sinto Deus Desabrocha de satisfação Quando os pássaros cantam melodias Traduzindo uma poesia Liberdade em forma de canção Eu sinto Deus no fulgor da alvorada Vendo a terra iluminada Por uma luz sem distinção Quando anoitece um cenário iluminado De estrelas espalhadas Em tudo eu vejo a sua mão Eu sinto Deus contemplando a natureza Espelhando a beleza O bom gosto do meu Criador Se estou na rua Se num campo ou no deserto Eu posso ver de perto O formato do seu grande amor Na noite escura Ou numa estrada iluminada Se no longo da jornada Eu vejo a sua criação Se num mar alto Ou num rio muito calmo Eu sinto o meu Deus Até no rosto de um irmão Eu sinto Deus Cada passo que se segue Cada hora que antecede A hora de uma grande emoção Se é tristeza, alegria ou pranto Satisfação ou desencanto Eu sinto Deus Eu sinto Deus me estender a mão Nunca se esquece de minha alma angustiante Uma paz contagiante Que me enche até se transbordar E me enche até se transbordar Me conhece Me conhece Sonda o meu pensamento Todo meu entendimento Ele é tudo e em tudo está E me enche até se transbordar 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 E me enche até se transbordar